Música Fala aí pessoal, aqui que falou o Rodrigo e vamos para Novo Horizontino e Palmeiras É o início do Campeonato Paulista 2022 É o Verdão, campeão da Libertadores, também se preparando para o Mundial de Clubes que você irá acompanhar aqui no canal Vamos aí com a equipe do Novo Horizontino Novo Horizontino que está no Grupo B, com Ferroviária, São Bernardo e São Paulo Já o Palmeiras está no Grupo C, com Botafogo, Ituano e Mirassol É isso aí pessoal, esse jogo foi antecipado aí por conta da participação do Palmeiras no Mundial Serão 5 jogos até a estreia do Mundial de Clubes E é isso aí galera, e o Novo Horizontino já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Você ligado aqui no canal, Rodrigo e M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para acompanhar E curtir aí o Campeonato Paulista 2022 Já tivemos início de outros estaduais E também na Copa do Nordeste neste final de semana Além das semifinais da Copinha 2022 Pessoal, terça-feira tem a decisão entre Santos e Palmeiras Você também irá acompanhar essa grande final da Copinha por aqui E vem avançando o Novo Horizontino, escapou bem ali O Lazzarone pela esquerda, cruzamento na medida Corta a zaga do Verdão Rafael Veiga fica com a sobra, toca para Rony Tenta armar o seu ataque, Rony segurou Não conseguiu dar sequência, melhor para a equipe do Novo Horizontino João Pedro tocou na frente, Marcinho abriu Bela bola para Douglas Bajo na esquerda Vem descendo o meio, o Novo Horizontino tentou o tapa na meia Olha a batida! GOOOOOOOL! No Novo Horizontino Para fazer o primeiro É a torcida presente E o canto tinha para cima Ótima finalização Não, não deu com o goleirão Everton Aí a ótima descida Na equipe do Novo Horizontino Jogada lá pela esquerda Foi mais um passe do que um cruzamento E a finalização de primeira O Everton tentou Tentou Mas não teve jeito É o Novo Horizontino Que está cheio de moral Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Novo Horizontino 1 Palmeira 0 É, o Verdão Ainda está Buscando aquele ritmo de jogo Primeira partida Da temporada Mas com certeza Vai em busca do resultado Tem toda a sequência por aqui Arbitragem para tudo E a ponta falta Falta marcada Falta para a equipe do Palmeiras Vem Scarpa na cobrança É a posse de bola E Scarpa bateu direto Espalga o goleirão Quase pinta Um golaço do Scarpa Buscou o canto oposto do goleiro Que cobrança muito boa E o Novo Horizontino Tenta responder na sequência Douglas Baixo Tocou para Marcinho Vem trazendo o Novo Horizontino Para cima Marcinho segurou Protegeu Procura espaço Devolveu na esquerda Lazzarone cruzou lá dentro Bola explode ali no Marcos Rocha Volta lá para a lateral Pode ser um grande lance Marcinho tem espaço Vai arriscar para o gol Segura Everton 29 minutos É o primeiro jogo Do Campeonato Paulista Não é a abertura oficial Podemos dizer assim A abertura será aí na próxima quarta-feira Mas já temos alguns jogos antecipados Corinthians joga na terça São Paulo joga na quinta Vamos ver essa dividida O passe foi meio forte E apenas tiro de meta E apenas tiro de meta Aí o goleirão Everton Aposta de bola 62% Para a equipe do Novo Horizontino O Almeiras está tentando Ainda encaixar aí o seu ritmo Na partida Bela inversão de jogo Aqui na esquerda Para a Dudu Dudu dominou Segurou Deu giro Tocou na meia Tenta avançar Bela devolução aqui na esquerda Pintou o cruzamento Lá dentro Segunda Trabe Chegou Fechando Zé Rafael com perigo Aí novamente O replay do lance Pintou o cruzamento Aqui na esquerda E o Zé Rafael fechando Lá na segunda trave Só acompanhou o goleirão Aí o goleirão Giovani Fazendo a ligação lá na frente Sobe para ali Piqueires Melhor para a equipe do Palmeiras Dudu Dominou Segurou Tenta avançar Trava firme por aqui A marcação Vamos ver essa sobra Sai bem o goleirão Giovani Erra na saída de bola Dudu está em cima Brigou com dois Ganhou Tocou para ver Liga dentro da área Chega ali o Lazzarone Na cobertura Dá um tapa na frente Em arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Novo Horizontino 1 Palmeiras Zero E é isso aí pessoal E o Verdão Já saiu jogando Vamos lá Bala rolando Início de segundo tempo É Vamos ver aí A postura da equipe Do Palmeiras Que tem Que partir para cima Tem que ir em busca Do resultado Para fazer aí Uma primeira fase Tranquila No Paulistão Olha essa escapada Do Scarpa Pela esquerda Fez o cruzamento Lá dentro Olha o gol Para fora Fechou muito Bem o Rony Por pouco Não pinta O primeiro E o empate Do Verdão Olha o cruzamento Do Scarpa Não é muita especialidade Do Rony É o lançamento Lá na frente Sobe Gustavo Gomes Tranquilo Por ali O xerifão Zagueirão Do Palmeiras Abertura aqui na direita Para Marcos Rocha Ele adianta para Veiga Veiga segurou Tentou o lançamento Mola volta aqui Fica com Marcos Rocha No Horizontino Fechadinho E a arma por ali O seu A sua retranca natural Tenta se garantir Nesse 1x0 Scarpa Domina ali pela esquerda Está difícil Devolveu para Danilo Tem Rony pela meia A bola chegou no Rony Ele girou Bateu para o gol Carimba a zaga Do No Horizontino O goleirão Giovani Já estoura lá para frente O No Horizontino Tenta ficar ali Dar uma aliviada Nessa pressão Mas não teve jeito Rony segurou Protegeu Espera a chegada Dos companheiros Abriu para Marcos Rocha Levou na linha de fundo É só caprichar O tapa na meia Para o empate Deu fora Não Dudu Teve tudo Para fazer O gol de empate Marcos Rocha Deu o passe Falou faz O Dudu Mandar para fora O empate Não sai O tempo Vai passando É apenas O primeiro jogo No Paulistão 2022 Terça-feira Tem a estreia Do Corinthians Quinta-feira Tem a estreia Do São Paulo Olha o Zé Rafael Dominou Vem avançando Pode ser um grande lance Segurou Protegeu Abriu para Veiga Veiga segurou Esperou a passagem Do Marcos Rocha Tentou o tapa Dentro da área Insiste o Verdão Segurou Olha a batida Pegou muito Mal na bola Mas teve um desvio Ali na defesa E é escanteio Escanteio Para a equipe do Palmeiras Que manda Todo mundo Para dentro da área Vem Scarpa Na cobrança Mandou na medida A cabeça Passada para o gol Salva Giovani Que defesa Vai pintando Aquele cenário O novo horizontino Vai se segurando No a zero Para começar Com tudo Esse Paulistão Superando o gigante Superando o Palmeiras Zé Rafael Riscou de longe Espalva Giovani Mais uma Vai pegando tudo O goleirão Não passa nada Pegou uma cabeçada Em cheio Agora uma finalização De fora da área Vem Scarpa Na cobrança Mandou lá dentro Subiu Vamos ver essa sobra Olha o Palmeiras Para fora O Rony Manda para fora E a bola não entra O novo horizontino Vai garantindo No a zero Tem jogo ainda Giovani Tenta sair curtinho A bola sobra ali Para Felipe Rodrigues Ele adianta na frente Para Danielzinho Danielzinho Deu um tapa na meia Pressiona a marcação Do Palmeiras Recupera essa bola Rony Tocou Para Zé Rafael E opção pela meia Abriu para Rafael Veiga Jogada aqui pela direita Protegeu Segurou Devolveu Zé Rafael Está com ela Tocou dentro da área Corta a zaga Do novo horizontino Danilo chega firme E tenta recuperar Melhor para a equipe Do novo horizontino Que tenta Apastar esse perigo Ali da sua área Mas não deve jeito Quem avança É o Palmeiras Zé Rafael Tocou para Veiga Ele pisa na bola Segura Dá o giro Tocou Zé Rafael Está com ela Dentro da área Gustavo Gomes A batida Para fora Palmeiras Não sai o gol Não sai o gol Do Palmeiras De nenhum jeito É de fora da área É de dentro da área Cabeçada A bola vai para fora É apenas tiro de meta Aí o lançamento Lá na frente Luan Sobe firme por ali O zagueirão Ganha mais uma O Palmeiras Vem para cima É agora A chance do empate Dudu Cruzou na medida A cabeça Está para fora Incrível Vai para fora É apenas tiro de meta Já estamos nos acréscimos Finalzinho de partida E nada de sair O gol do Palmeiras É tiro de meta Para a equipe Do novo horizontino Giovani pede Para o seu time sair Lançamento lá na frente Sobe por aqui A zaga do Palmeiras Deu certo Danilo Abriu para Dudu Belo lance O Palmeiras não desiste Lançamento para Zé Rafael Para o empate Salva Giovani Rasga a zaga Do novo horizontino E a arbitrage Aponta o final É isso aí galera Final de partida Novo horizontino 1 Palmeiras 0 É Campeonato Paulista É isso Só jogaço Jogo em alto nível E não tem moleza Para ninguém Começa muito bem A equipe do novo horizontino Garantindo Naquele 1x0 Magrinho Mas que garante Os 3 pontos Contra o Palmeiras Que com certeza Vai tirar ponto De muita equipe Durante o campeonato Lembrando pessoal Que Teremos outros jogos Do campeonato Paulista A estreia Mesmo o início Começa aí na próxima terça-feira Quando teremos Botafogo E Santo André Corinthians E Ferroviária Na quarta-feira Teremos Água Santa E São Bernardo Inter de Limeiro E Santos Ituano E Novo Horizontino Palmeiras também Volta a jogar Na próxima quarta-feira Agora no Allianz Parque Contra a Ponte Preta Para fechar a primeira rodada Teremos Mirassol E Red Bull Bregantino Guarani E São Paulo Então é isso aí pessoal Continuem ligados Aqui no canal Rodrigo Games 8 Hoje ainda temos Copa do Nordeste E também A final da Copinha 2022 Já antecipando aí O jogo Que acontece na próxima Terça-feira Fechou? Então é isso Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Games 8 Aqui O melhor time É o seu É o seu